Hoje eu conquistei uma nave linda Taquei na avenida pra ver se a bichona grita Me lembrei do tempo das antigas Da minha bicicleta vermelha dos aros cinza Me lembrei também daquela mina Que me dava bota e agora tá dando em cima Cria do Jai de Santa Cristina Traficante de rima, caso menino na pi E eu sou inspiração pros menor da vila Vira cantor de funk, chega na coxila Roube deu conforto, papamira Dei dinheiro no bolso e a goma barrainha Pros emocionado fica de cá Não vai pra vida louca, não vai pra louca vida Isso traz desgosto, papamira É cadeiro, gajão Tu sabe o fim da trilha Vigia 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 menor, menor, vigia Vigia menor, menor, vigia Arruma um trabalho, folga nos progressos Fica longe da vida bandida Vigia menor, menor, vigia Vigia menor, menor, vigia Arruma um trabalho e folga nos progressos Fica longe da vida bandida Tá estralando os becos nas vielas É o funk da quebrada Barulho na favela Hoje eu conquistei uma nave linda Taquei na avenida pra ver se a bichona grita Me lembrei do tempo das antigas Da minha bicicleta, vermelha dos aros cinza Me lembrei também daquela mina Que me dava bota e agora tá dando em cima Cria do Jai do Santa Cristina Traficante de rima Traz o menino na pi E eu sou inspiração pros menor da vila Vira cantor de funk Chega na coxila Obe deu conforto, papamira Ter dinheiro no bolso E a goma barrainha Os emocionados ficam de cá Não vai pra vida louca Não vai pra louca a vida Isso traz desgosto, papamira É cadeira ou gajão O sábio, o fim da trilha Vigia 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 menor, menor, vigia Vigia menor, menor, vigia Arruma um trabalho Foga nos progressos Fica longe da vida bandida Vigia menor, menor, vigia Vigia menor, menor, vigia Arruma um trabalho E folga nos progressos Fica longe da vida bandida Vigia menor, menor, vigia Vigia menor, menor, vigia Arruma um trabalho E folga nos progressos Fica longe da vida bandida